MÚSICA MÚSICA Espero que essa fase de testes aí no Paulista tenha dado uma ideia para o Lucha do time ideal Em cima disso, tem uma dúvida aí para o Leandro Referente à zaga, o Lucha pensa em utilizar o Felipe Melo mesmo? Ou quando o Vitor Hugo tiver 100% ele vai assumir essa vaga? Abraço aí, Papo de Crack, melhor programa esportivo do jornalismo brasileiro Que beleza, não merecemos tanto Muito obrigado pelo elogio, pela gentileza Obrigado aos dois ouvintes palmeirenses que engrandecem aqui o nosso Papo de Crack 2ª edição Com boas questões e boas opiniões aqui, né? Leandro Boldaquia, vamos falar do Palmeiras? Tudo bem, Tomás? Boa tarde Ótima tarde para você Você não quer a presença do Ronaldo aqui? Ele veio curtir o noticiário do Palmeiras Deixa eu entregar para ele um negócio que vai ser muito útil para ele hoje, nessa semana Olha a provocação! Ah, não tem mais a câmera aqui Está esperando um controle remoto para ele É, o que o Ronaldo vai usar bastante, está com pilha nova, pode trocar bastante de canal Fica à vontade aí É, está esperando lá de fora, está dizendo o Ronaldo É, porque no frigir dos ovos O grupo do Ronaldo é pipoca, controle remoto e almofadas Muito bem, muito bem Está certo, vale a provocação O que não vale é proibir provocação, né? Como aconteceu no clássico, ou vai acontecer no clássico Atlético e Cruzeiro Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho Mas você está soltinho, hein, Lelê? Vestindo a camisa aí na provocação do Ronaldo Não, não, ele veste a camisa Eu só estou entregando para ele o artefato que vai ser muito útil nessa semana Olha, o rei do artefato Antes de você falar do Palmeiras, o nosso verdão Eu também estou muito empolgado com a estreia do Palmeiras Eu tenho certeza a respeito disso E mais ainda com a escalação que pode ser diferente Com o Dudu, de repente, jogando no meio Não sei se você vai... Vai essa mesmo É mesmo? Achei que você ia falar que não, que o Luxemburgo ia ser mais... É essa mesmo São duas mudanças, já vou antecipar Boa notícia, aparentemente uma boa notícia Mas antes, deixa eu registrar aqui, Leandro, já que você está comigo Essa novidade na programação a partir da próxima semana É o Acelerando Transamérica Com notícias, interações, entrevistas e opiniões Sobre uma das grandes paixões dos brasileiros O automobilismo Sob o comando de André Galvão e Leandro Boldaquian O Acelerando Transamérica irá ao ar toda segunda e toda sexta-feira Das 10 às 10h15 da manhã E todos os sábados do meio-dia ao meio-dia e meia É isso? Meio-dia, meio-dia e meia Isso Muito bem Não perca a partir do dia 9 de março Acelerando Transamérica O Filipinho não vai perder um, meu filho Que é apaixonado por o Palmeiras Uma paixão do brasileiro Automobilismo, esporte a motor de uma forma geral MotoGP também Fórmula E, Fórmula Indy, Fórmula 1 Stock Car Vamos falar bastante sobre o esporte a motor Que é uma questão que está no sangue do brasileiro A gente às vezes não tem tantos pilotos assim É uma safra que não está muito boa Mas é cíclico isso Ah, sem dúvida Sem dúvida Bacana, Lele Parabéns e boa sorte e sucesso para vocês Obrigado Acelerando Transamérica Anotou aí toda segunda e toda sexta-feira Das dez da manhã às dez e quinze E todo sábado do meio-dia ao meio-dia e meia Boa, boa Novidade aqui na programação da Transamérica Vamos lá Com o Palmeiras começando com a pergunta do segundo ouvinte Aliás, o ouvinte enfático O ano começa amanhã, né? Chega de brincadeira Agora começa o ano efetivamente para o Palmeiras Que já faz aí uma boa campanha no Campeonato Paulista Tem bons resultados Tem aí a classificação praticamente assegurada Tem que tomar um pouquinho de cuidado com o Novo Horizontino Mas mesmo que o Novo Horizontino vença o Corinthians Siga se destacando Se o Palmeiras fizer a parte dele Não precisa ganhar quatro jogos Nem três Mas duas vitórias aí De repente o Verdão já vai estar classificado Mas vamos lá, Lelê Felipe Melo ou Vitor Hugo Que tem nome de autor francês Quem é que vai ser o titular Quando o Vitor Hugo estiver recuperado Você já falou aqui Já está recuperado Então, você já falou várias vezes que o Felipe Melo veio para ficar Mas no balanço das horas Tudo pode mudar, mas nada mudou? A zaga titular do Palmeiras é Felipe Melo e Gustavo Gomes E talvez uma das únicas certezas que a gente tem do Palmeiras nessa temporada É essa questão da dupla de zagueiros Felipe Melo e Gustavo Gomes O Vitor Hugo já recuperado Tem ficado constantemente no banco de reservas Assim como o Luan São os dois zagueiros aí De imediato que o Luxemburgo tem Caso queira alternar E o Felipe está suspenso Para o jogo de sábado pelo Paulista Então, eu imagino que Para não mudar muito a configuração Primeira suspensão só dele Então, só tomou três amarelos em sete jogos Até que, agora é interessante Desculpa te cortar Ele tem pouquíssimas faltas feitas nesse campeonato Eu vi ontem a estatística Ele tem bem menos faltas Que o Daniel Alves e que o Fagner Mas quando faz Faz bem feito Estou citando o Daniel Alves O torcedor do São Paulo Mas por que você está pondo o Daniel Alves nessa história? Mas por que você está pondo o Daniel Alves nessa história? Porque ele tem mais falta que os dois Ele é mais faltoso que o Fagner E que o Felipe Melo Que são os dois jogadores Mas é um gentleman Tidos aí como mais violentos E com uma certa razão, eu diria Mas o Felipe Melo pode fazer menos falta Mas quando faz, ele capricha E vai cumprir a sua primeira suspensão Imagino que é a primeira de muitas nessa temporada E eu imagino que o Luan vai ser o zagueiro titular No próximo sábado De repente o Luxemburgo até pode dar Não sei se um descanso Mas alternar mais de uma posição De repente dando uma chance para os dois zagueiros Reservas para esse jogo de sábado Mas se ele não der descanso Ele vai escalar o Luan por conta da posição? Eu acho que sim Para continuar ali Aí você tem que mudar duas vezes Porque você muda o Gomes de lado E o Vitor Hugo entrando no lugar do Felipe Melo Então eu acho que mais ou menos vai ser assim Agora, para amanhã, Tomás São duas mudanças em relação ao último jogo Mas eu não podia deixar o Gomes lá E mudar só o Vitor Hugo Só o Vitor Hugo jogar na posição diferente da dele? É que o Vitor Hugo é canhoto Mas tudo bem Aí vai jogar na direita? Ué, mas o Gustavo Gomes é destro? É destro, mas joga pela esquerda Aí ele vai ter que passar para a direita Até o Vitor Hugo jogar na esquerda Você muda as duas funções dos zagueiros É, mas enfim O Gomes ele é bom Ele joga em qualquer uma Ele não tem problema Ele jogou já com o Mano Menezes Ele jogou pela direita Então por isso que eu acho que só ia mudar uma vez Não, pode ser Na configuração atual mudaria duas É, tá certo Mas enfim Bom, Palmeiras então para amanhã Tomar as duas mudanças em relação ao último jogo Zé Rafael perdeu a vaga no time titular Ramires vai formar a dupla com o Bruno Henrique E o Dudu no lugar do Rafael Veiga O Dudu não, na verdade é o Rony que entrou no lugar Sim, sim E aí o Dudu fará aquela função Então o Palmeiras deverá ter amanhã Um time de Everton Que vai completar 100 jogos Já vamos ouvir o Everton já Gabriel Menino de novo na lateral Os dois laterais não viajaram para Buenos Aires Felipe Melo, Gustavo Gomes e Matias Vinha O meio campo vai ter Venha tudo bem com ele então Só Cãibras no último sábado Só Cãibras, tá bom O meio campo vai ter Zé Rafael... Perdão, Bruno Henrique Que vai completar 150 jogos Com o Ramires Dudu William Rony E também o Luiz Adriano Então é um time que eu considero ofensivo Até porque o Veiga em relação ao Dudu Marcava um pouco mais Preenchia um setor mais de meio campo O que vai acontecer é que o Rony vai ter que voltar um pouco mais Para poder dar esse combate no auxílio da marcação E o William também Apesar de não ser um velocista Mas fechando por aquele setor Então imagina um Palmeiras Mais interessante Porque foi o time do segundo tempo da partida contra o Santos E curioso né Tomás Que o Palmeiras fez tantos jogos nesse ano Já tantos entre aspas Mas... E o Luxemburgo vai com o time do segundo tempo do último jogo Para o principal jogo do ano Que é o... Não sei se é o principal Mas é o... É como diz o ouvinte aí O que vai dar o pontapé inicial Na temporada sul-americana do Palmeiras Sem o Verón né Sem o Verón Sem o Verón É... O Zé Rafael Opção tática Opção técnica Quer dizer? Ele não foi bem no sábado né Eu tenho defendido constantemente aqui A... A... Essa questão do Zé Rafael Porque pra mim Foi um dos grandes acertos do Luxemburgo Sim, sim Colocá-lo nessa função E ele tem jogado bem Ele pra mim tem jogado bem Nós elegemos Sim, sim Acho que em dois, três jogos Como melhor em campo É bem verdade que ele não foi bem contra o Santos Mas eu acho que não é uma coisa definitiva Eu acho que tem muito a ver com a entrada do Dudu no meio campo Porque realmente seria... É... É... Muito esquisito você tirar o Zé Rafael Calma Ronaldo Calma Tem tempo ainda pra gente falar do Palmeiras Calma, calma Porque ele fez vários jogos bons ou muito bons o Zé Rafael Aí no primeiro que ele não vai tão bem Ele já perde o lugar Acho que tem muito a ver com essa nova proposta de jogo Baseada no que aconteceu no segundo tempo contra o Santos E... Que ótimo né Que o Dudu vai ter essa oportunidade no meio campo É aquilo que a gente já falou várias vezes De repente ele resolve dois problemas Deixa... Não precisa tirar ninguém lá da frente É... Não precisa tirar o Willian do time Nem o Rony que acabou de ser contratado E... De repente coloca alguém que vai jogar mais Que Scarpa, Lucas Lima, Rafael Veiga Ou ao mesmo tempo arruma três né Que são esses caras que estão no banco do Dudu Que não é da posição né Sim Assim na verdade... Os caras que se coçam Concordo Os caras que resolvam jogar né Concordo O Scarpa, o Luxemburgo não enxerga ele como esse meia central É, isso já ficou muito claro Não enxerga Ele não teve oportunidade ali Como um cara de beirada de campo E aí ele vai ter que brigar com o Verão Com o Rony Já o Veiga Ele entende que talvez possa formar um sistema de três volantes Com os caras que marcam em jogo E o Lucas Lima é um meia clássico Sim Então são três jogadores com características diferentes Que brigariam por essa vaga do Dudu Agora, eu sinceramente Tomás Eu acho que é interessante esse teste O Dudu já fez essa função Só que... É... O jogo de sábado foi um jogo meio peculiar no segundo tempo O Palmeiras teve muito espaço né Sim, sim, é verdade Então ali pra mim, eu acho que o Lucas Lima também iria bem Se fosse um jogo pra ele Porque ele coloca, né, dá bons passes Então não sei, vamos ver Vamos acompanhar como é que vai ser diante de um Tigre Que a gente tem poucas informações Eu tive que estar na décima colocação da segunda divisão do futebol argentino Você tem razão Faz sentido isso E normalmente no segundo tempo O espaço acaba aparecendo mais do que no primeiro tempo O Santos foi muito intenso no primeiro tempo Deve ter cansado um pouquinho Mas o Dudu ia atrás da bola Lá no círculo central pra começar a jogada né Ele queria jogo né Ele buscava o jogo o tempo todo Eu não sei se o Lucas Lima A bola chegando no Lucas Lima Talvez ele pudesse também criar várias oportunidades Mas o Dudu não espera a bola chegar né Ele vai atrás o tempo todo É um perfil muito diferente do perfil do Lucas Lima Mas enfim, vamos ver como ele vai se portar fora de casa Desde o primeiro tempo Nessa posição no meio campo E é um time também que me parece muito mais ofensivo né Bruno Henrique de primeiro volante Ramírez e o próprio Dudu Que marca menos do que o Rafael Veiga Como você citou Vamos ver se isso de alguma maneira pode também Atrapalhar o jogo do Palmeiras Especialmente no início da partida Ou se não Se vai ser só alegria com o time atacando Pressionando né Deixando o Tigre encurralado No seu campo de jogo O Tigre é da cidade de Tigre mesmo Na Grande Bandares É Ali nas proximidades né Eu fui Eu estive uma vez em Tigre Passeou ali pelo Rio Eu fui no jogo É bonito Eu trabalhei naquele jogo do Palmeiras Contra o Tigre em 2013 Que o Kleber Displicente Que ele ganhou esse apelido Justamente porque perdeu um gol O Palmeiras Tinha uma draga Tava na segunda divisão E E o Palmeiras Tava Tava Foram três jogos em casa Três vitórias E três derrotas fora Foi o primeiro do grupo E o Kleber perdeu um gol Absurdamente Ele com o goleiro Ele tentou driblar Perdeu a bola E no contra-ataque O Palmeiras tomou um gol Foi depois no embarque Para São Paulo O jogo era uma xícara No Valdívia Explodiu a xícara Pegou no Praz O torcedor vai lembrar É Então assim É um estádio bem acanhado Não existe mais A possibilidade de você fazer o reconhecimento Do gramado O Palmeiras não treinou lá hoje Treina no campo do próprio hotel Lá em Buenos Aires Enfim Vamos ver o que vai acontecer Né Tomás É um jogo diferente Por tudo que a gente já sabe Contra argentinos Catimba Periliparará Mudança de arbitragem Mas a gente vai ver o que Que vai Ver o que O Palmeiras pode Aprontar nessa estreia Transamérica 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 Transamérica